Diz que eu fico a muda, faz cara de mistério Tira essa bem-muda que eu quero, você é sério Dá mais um sucesso, um lugar de doar Só luz de guitarras tentando me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um toque total? Vou transformar o meu rosto em arte final Agora não tem jeito, você tá numa senada em cada um Se você é um pouquinho mais danada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Obrigado.